Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Bruna, eu moro aqui na Flórida e no vídeo de hoje eu vou fazer um super tour aqui na loja de um dólar dos Estados Unidos. A Dollar Tree, salmão de um dólar na loja de um dólar dos Estados Unidos ou filé de tilapia. Lembrando que cada loja tem coisas diferentes, você sempre vai encontrar coisas novas em cada loja que você for. Se você mudar de estado, de cidade ou loja mesmo, sempre tem novidade, coisa diferente, por isso que eu amo essa loja. E vocês vão se sentir como se vocês estivessem comigo nessa loja, sério, vai ser o tour mais completo que vocês já viram. Bom, quando a gente abre a porta, é assim que a gente vê a loja. Aqui desse lado tem algumas decorações pro Halloween, a maioria já acabou, tinha muitas outras decorações, mas como eles já estão trocando pra colocar de Natal, essas já estão acabando. Aqui já tem as coisas pro Natal, olha só gente, dá pra acreditar que todos esses enfeites são um dólar. E olha que lindos, né? Eu ainda preciso comprar minha árvore e eu vou vir aqui com certeza comprar os enfeites, porque tem de todo tamanho, de todo tipo, ó. Se quiser montar árvore azul, com os enfeitinhos azuis. Tipo, olha isso aqui, gente, tamanho desse aqui. Ai, olha que graça isso. Deixa eu ver. Um potinho com essa alcinha aqui, ó, se você quiser levar cookies, alguma coisa assim. Na casa de alguém, quando você for pro Natal, olha que linda. Eu também acho bem legal quando fazem essa decoração aqui, com essa cor rosê. Acho que fica super legal, acho chique. Olha a colinha, cola quente, a pistolinha de cola quente, ó. Um dólar, gente. Muito baratinho, né? Olha aqui quantas opções incríveis de decoração. A gente fica até sem saber o que escolher. Tô pensando em montar minha árvore nesse estilo aqui, ó. Dourado e rosê. Acho que vai ficar legal. Só não levo agora porque eu nem comprei a árvore. E, gente, olha isso aqui pra você colocar na cadeira. Decorar as cadeiras. Muito legal, né? Pra quem gosta de fazer tudo super temático. Isso daqui é pra colocar na mesa, toalha de mesa. Nossa, eu tava terminando aqui e vi que tem essa... Isso aqui é pra colocar na cadeira. Então, quem vai decorar a casa toda de Natal também pode colocar isso aqui na cadeira da sala de jantar. E olha outras coisinhas também. Dois laços aqui, ó. E olha esse daqui enorme. E cheio de detalhes, gente. Olha que lindo. Nossa, esse aqui é um roxo. E olha esse que lindo também. Bem diferente. Nossa, adorei esse diferente. Olha só. Muito legal. Nossa, são muitas opções. Ah, não. Olha essa coisa. Que graça. Os duendes. Muito bonitinho, gente. Eu vou comprar. Quando eu começar a decorar, eu vou comprar esses também. Uma graça. E olha só a quantidade de coisa, gente. Muito legal. Olha os sinos. Olha que lindo. É muito lindo. Me contem aí no Brasil se já tem decoração de Natal. Se já começou. Como que tá por aí. Se os preços subiram. Porque eu tenho visto muitas coisas que o preço subiu demais, gente. Será que é decoração também? Olha que bonitinho. Uma graça. Tem arvorezinha assim, ó. Olha esse. Que legal. Ai, gente. Olha isso. Já quero também para colocar a fotinha das crianças na árvore. Nossa, eles vão amar. Sério. Olha, uma graça. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto esse tipo aqui, ó. Ainda tem barulhinho. Nossa, as crianças vão amar. Papai Noel. Olha só que bonitinho. E aqui tem umas coisinhas mais delicadas, olha. Aí vem até nessa embalagenzinha. Vem dois... Cinco unidades. É, sim. Tá escrito aqui. Vem cinco unidades desses daqui, olha. Tem um glitter, então tá bem protegidinho. Tem escrito Feliz Natal. Fotinhos aqui. Que lindinhos de Natal, gente. Para colocar cookie. Ai, que graça. Nossa, eu tô ansiosa agora para fazer a decoração. Olha o tamanho dessas também, gente. Olha isso. Aqui já tem até, ó. Esqueci o nome disso aqui, gente. Mas quando a gente liga luzinha, árvore, é legal sempre ter um desse. E aqui, por um dólar, eles já têm também. Muito legal. Ah, não. Para tudo. Simplesmente amei esse estilo de decoração. Olha que coisa mais linda. Nossa, gente. Muito legal. Nossa, olha que legal. Amei. Nossa, tem umas decorações bem diferentes aqui esse ano. Sério mesmo. Tá muito legal. Olha isso, gente. Não tem cara de coisa de um dólar. Tá muito legal. Nossa, já tô pensando em montar minha árvore com esse estilo. Já tô mudando o estilo. Apesar que talvez dê para fazer o rosê e isso aqui também. Usar esses também, né? Será que combina esse tipo de decoração com as bolinhas rosê e douradas? Será que combina? Olha que lindo esse estrela. É decoração que não acaba mais. Olha esse treinozinho que lindo. Um castelinho. Ai, olha que graça, gente. Gente, é muita opção, né? Fica até difícil de escolher. Olha essa estrela. Olha que lindo. Eu amei todos. Qual que vocês estão gostando mais aí da decoração? Vocês gostam desse estilo? Olha que bonitinho esse. Bem delicado, né? Ai, difícil escolher um só. Olha que graça. Um floco de neve gigante. Até dá LOL. Olha que bonitinho esse. Ah, bem diferente. Gente, gostei. Olha esse também. Bem legal. Ah, essas latinhas aí, ó. São super legais também. Vamos continuar e ver mais coisas. Aqui é a parte de festa. Então, se você quer fazer um festinha de aniversário, gastando pouco, vem aqui na loja de um dólar. Você vai encontrar tudo pra festa. Sério mesmo. Olha que legal pra colocar o bolo em cima. Ó. Bem legal. Tem de vários tamanhos também. Olha só. Tem assim. Olha que lindo. Esse aqui você pode lavar e reutilizar. Baudinho de gelo. Tem assim. Tem transparente. Aqui você encontra vela de aniversário. Aqueles balões também, sabe? Com os números. São bem legais também. Fica normal também. Tem bastante. Nossa, é muita coisa legal. Sério. É muita variedade aqui pra colocar no embrulho do presente. Olha só. Aqui tem uns brinquedinhos que dá pra montar aqueles saquinhos de presente. Tem legos aqui, olha. Várias coisinhas bem legais pra colocar nas lembrancinhas. Olha que legal. Essas caixinhas pra colocar lembrancinhas. Você pode colocar colar, pulseirinha. Vem três caixinhas. Dá pra pôr até relógio aqui, né? Bastante coisa. Olha que lindas as caixinhas, gente. Aqui é pra chá de bebê. Eu acho incrível as coisas de um dólar pra chá de bebê, gente. Olha que graça esse broche aqui, olha. Lembrancinha. Muita coisinha bonitinha. Olha só. Saquinho pra colocar lembrancinha. Olha, vem vários aqui. Esse aqui é aquela faixinha pra colocar na mãe. Olha os pratinhos. Que coisa mais linda. Convite. Tudo, tudo, tudo. Copinho. E aqui já começam os produtos de limpeza. Então aqui, ó. A gente encontra sabão pra pôr na máquina de lavar louça. Essas cápsulas aqui, olha. É de lavar louça. Aqui você tem detergente de vários tamanhos. Esse é o menor. Olha o pequeno. E também tem do grande. Quer ver, ó. Você encontra também, ó. Do grandão por um dólar. Desinfetante aqui, olha. Esse aqui é aqueles vinagres pra limpeza. Tem um galão bem grandão. Isso aqui, ó. Pra limpar carpete. Esse aqui você limpa janela, vidro, né. Mas tem um galão, gente, de um dólar. Vou mostrar lá em cima, ó. Tá vendo aquele galão? É de limpar vidro e também custa um dólar, sério. Tem galão de amônia, de um monte de coisa, sabe? Coisa pra colocar no encanamento dela. É bom pra limpar os azulejos do banheiro. Isso aqui que tem um galão lá em cima, que você coloca aqui pra... Não sei se esse aqui é pra desentupir, pra limpar, né. Pra limpar o encanamento. Esse produtinho aqui é ótimo, gente. Você pode limpar tudo com ele. Eu gosto bastante. Esse é de limpar vaso. Esse é tipo aqui um cloro em pó. Mais ou menos isso, sabe? É um pozinho com cloro. Ó, esse aqui, ó. Que deixa as coisas bem limpinhas. Eu gosto de limpar a pia com ele. Muita coisa. Esse aqui eu comprei esses dias. Gostei também. Esse aqui é cloro. Também, ó. Esse aqui é sabão pra lavar roupa. Sabão líquido. Também tem pó. Bem aqui, ó. Você encontra sabão em pó. Você encontra em cápsula também pra lavar roupa. E aqui é cloro. Aí tem esses amaciantes pequenininhos aqui. Mas ele também tem tamanho grande, ó. Esse aqui, ó. Um dólar também. E muito bom, viu? Tem esses amaciantes aqui também. Menores. E tem esses... É tipo... Isso aqui é uns paninhos, sabe? Que você coloca na secadora e deixa cheirosinha a roupa. Pra quem tem máquina de secar. É muito legal. Muito bom. Eu gostei dessa parte pra vocês. Pra lá tem bastante comida. Coisas pra casa. Mas eu vou passar corredor a corredor com vocês. Então vamos começar por esse aqui, ó. Que tem livros. Coisas de escritório. Aqui tem algumas coisas pra você alfabetizar a criança. Parte de ensino, aprendizado, né? Então é bem legal. Tem várias coisas pra usar com as crianças. Pra ensinar de uma forma bem divertida. Então eu gosto bastante daqui. Tem livrinho, revistinha. Muita coisa legal. Olha só. É bem variado. Olha as borrachinhas. Que bonitinho. As coisas tem uma qualidade, assim, muito boa mesmo, sabe? Olha aqui pra criança pintar. Vem a tinta, o pincel. Livrinho que pode entrar na banheira. A criança pode molhar. Porque ele é tipo de plástico. Borrachinha assim, sabe? Livrinho. Muita coisa legal. Olha só. Isso aqui pra colocar lápis. Umas divisórias, né? Bem legal pra organizar. Melhor. Errorex. Olha quanta cola. Tem tanta coisa. Olha essa borracha aqui bonitinha, gente. Tudo pra escritório. Material escolar. Bem variado, né? Até calculadora. Ah, isso aqui é pra cortar folha. Tem calculadora também. Olha só. Eu tenho uma dessa. Bem legal mesmo. Olha o grampeador. Esse é o pequenininho. Elástico. Clips. Tem de tudo aqui, gente. Olha. Eu fico passada ainda, mesmo morando aqui há tantos anos, com tudo que eu vejo. Tem alguns estojos. Fichário também. Olha só esses fichários aqui. Olha. Bem bom, né? Aqui são livros. Muitos livros. Novinhos. Incríveis. Muito legal. Olha quanta opção. E aqui tem livros infantis pra colorir. Tá meio bagunçado, né? Mas é muita coisa, gente. Eu acho uma graça esses livrinhos infantis aqui, ó. História de Moisés. Olha que bonitinho. Tem bastante quebra-cabeça também, infantil. Olha, vem na caixinha assim. É bem legal também. Várias coisinhas pra pintura, né? Tem bastante coisa incentivando a imaginação das crianças. Canetinha. Agendas. Papel. Esse daí é um planner, né? Tipo uma agendinha de calendário. Esses post-its também são bem legais. canetinha, lápis de cor, giz de cera. Aqui é folha pra desenhar. Cartolina de várias cores. Olha só. Várias cores. Mais fichários ali em cima. Cartaz de papelão. Esse daí é giz de cera. Olha quanto vem. Brinquedinho pras crianças. Olha quanta coisa. Olha essa bonequinha aqui bonitinha. Uma graça. Ursinho. Gente, você é tão macio, dá vontade de ficar apertando esse negócio, gente. Ai, uma delícia. Sério. Satisfatório. Amei. E olha essa daqui. A irmã da Barbie. Olha essas asinhas. Que linda. Também tem essa de Joaninha. Bem legal pro Halloween agora. E tem também esses brinquedinhos de comidinha. Eu vou até levar um desse, gente. Olha só que legal também. A casinha pra pôr na casa da boneca. Os móveis de madeira. É legal também pra pintar depois, né? Compra aquelas tintas e faz. Aí tem mais Barbie, mais brinquedo. Ui, é muita coisa, gente. Olha que graça. Olha quanta coisa. Ah, isso aí é de médico. Eu vou levar pras crianças brincarem. Adorei. Olha, tem até vassoura. De dentista. Olha só, vou pegar esse também. Olha esse pra cortar a comidinha. Ah, eu vou levar esse. Mó bonitinho. Amei. E mais brinquedinhos aí. Olha só quanta coisa. E aqui continua com lápis e coisas assim. Aqui tem mais decoração de Natal. Olha só. Mais coisas. Pratos de vidro pro Natal. Tem os tigelinhas também. Pratinho de sobremesa. A coisa mais linda, gente. Dá pra acreditar por um dólar. Eu já quero. Eu já quero comprar tudo. Olha que lindo. Olha esse aqui, ó. Ele é escrito até dentro. Olha aqui. Nossa, incrível os copos, gente. De vidro. Xícara. Vários tipos de copo. Olha que legal. Uma graça. Até essas... Chama como passadeira. Não sei bem. Pra colocar na mesa. De Natal. Olha só. Tem a verde e a vermelha. Qual que vocês gostam mais? Eu gostei da verde. Achei bem legal. Mas olha essas, gente. Vou até levar uma. Ah, não. Mas essa aqui é só pra colocar o prato. Tá vendo? Mas dá pra montar uma mesa bem legal, né, gente? Muito legal. Aqui tem esses bonequinhos, olha. Que bonitinho, né? Boneco de neve. E tem o Papai Noel também. Olha só. Tem também os copos de plástico, olha. Que vem quatro. Tem esses com canudinho. Aqui eu acho que são... Não, cartão. Achei que era guardanapo. São cartões de Natal. Olha que tem vários. Tem essas cestinhas que parecem o trenó. Olha que bonitinho. Olha essas luzinhas. De árvore. E olha que bonitinho essas decorações. Muito legal. E olha que lindo. Esse tipo uma travessinha, né? Dá pra colocar qualquer coisa. Muito bonitinho. E olha aí quem quiser ficar enfeitado pro Natal. Tem até esses arquinhos aqui, olha. Tem também esses cachecóis aqui, olha. Da estação. Olha só. Lembrancinha de amigo secreto. Um dólar. Essa caneca já vem até assim, olha. Numa caixinha. Um presentinho bem legal pra dar, né? Vocês gostariam de ganhar uma dessa? Vários modelos bem legais. Eu adoro xícara. Olha assim. Tem essas aqui, olha. Papelzinho de embrulho, olha. Presente. Saquinhos, né? Saquinhos pra colocar. Você pode pôr docinho. Olha que bonitinho. Chocolate. Na embalagem do Papai Noel. Olha isso, gente. Que fofura. Essa caixinha de chocolate do Papai Noel. Muito bonitinho, né? Tem várias opções de lembrancinha de Natal pra você dar. Ah, olha esse. Que lindinho. E os chocolates são gostosos, viu? Que é bala. Gente, esse chocolate aqui é muito gostoso. Olha essas trufas. São muito boas. E aqui continua. Chocolate natalhinho. Mas eu preciso mostrar essas casinhas. Coisa mais linda pra fazer a decoração. Olha só. Que bonitinha, gente. É tão detalhada que a gente nem acredita que isso pode ser um dólar. Fala sério. É uma graça. Tem essas arvorezinhas aqui. E olha essas velinhas aqui. Namastê. Zen. Pra relaxar. Tem muita opção. Os cheirinhos são muito bons, gente. Sério. Vocês gostam dessas velinhas? Aqui também você encontra velas religiosas, né? Então, pra quem tem uma religião onde se acende velas. Isso aqui é pra decoração. Olha só. Mais velas aromáticas. Aqui você pode também colocar outras velinhas dentro. Tem só o potinho. E aí você coloca o que você quiser. E tem vários tipos. Esse daqui, eu acho que chama castiçal, né? Você coloca aquelas velas. Dá pra até fazer decoração de fim de ano na mesa. Você coloca uma toalha daquela comprida. E aí coloca alguns desses. E a vela dá pra fazer uma decoração bem legal também. E aqui continua. Você tem também essas fitas aqui, ó. Pra fazer decorações. Olha quanto tipo, gente. Que gracinha, né? Olha esses. É bem variado mesmo. Aqui tem muita coisa pra artesanato. Então, quem gosta de artesanato, ia se fazer nessa loja. Porque por um dólar, você consegue criar coisas incríveis mesmo. Irlandas de Natal. Eles têm tudo pra você montar a sua própria. Pode montar seu arranjo. Sabe aquela coisinha aqui? Não pode apertar, né? Mas dá vontade. Então, aqui, ó. Pra fazer com flores. Enfim, várias coisas que dá pra fazer aqui. Isso aqui, gente. É muito bom pra colocar dentro do closet. Do armário. Da gaveta. Cheirinho. Olha o vasinho. Eu tenho um desse em casa. Só que eu pintei o meu. Mas assim fica legal também. Aí aqui vão ter várias outras coisas pra você decorar como quiser, né? Esse aqui é vidro mesmo. Aqui tem uns quadrinhos já prontos também. Olha só. Ai, gente. Olha que bonitinho. Ai, amei. Olha que legal esse aqui, ó. Pra colocar na lavanderia. Aqui tem mais quadrinhos. Vários tipos. Olha esses daqui que legais. Às vezes tá tão embaixo que ninguém vê. Mas olha só. Tem preto e tem dourado também. Bastante coisa pra decorar a casa gastando pouco, né? Isso é bem legal. Olha aqui pra colocar o wi-fi. Bem-vindo. Aí você coloca o wi-fi pra pessoa. Olha que fofura. Amei. É um mais lindinho que o outro, né? Aqui tem plaquinha pra comércio também. Então aqui tá escrito recepção. Aqui, ó. Se você for fazer um coquetel, você coloca a seta pro lugar. Aqui indicando, ó, presentes. Várias coisinhas assim, sabe? Placas pra indicar. Cerimônia. Bem legal. Aqui continua com vários quadrinhos pra decorar, gente. É muita opção. Ah, que bonitinho esse. Ai, gente. Olha que lindo esse de sereia. Olha que coisa linda. É de vidro. E olha em volta. Que lindo. Tem de unicórnio também. Olha só que legal esse de unicórnio. E tem um rosa ali atrás. Vamos ver do que que é. Ai, que lindo. Olha esse rosinha. Bem bonitinho, né? Olha isso aqui também que eu vou mostrar. Que legal. Tá vendo? Tipo um pratinho, né? Colocam assim, geralmente, ou no banheiro, ou em cima da cômoda. E aí, vai. Você tira o seu brinco, o seu anel, alguma coisa pequenininha. Você coloca dentro. Aqui tem pro marido e pra mulher, né? Aí, tirou um anel, alguma coisinha, coloca aqui pra não perder um brinquinho. Enfim. Mas pode usar de outras formas. Mas é bem usado pra isso também. Aqui também tem uma variedade bem grande de porta-retratos. Muitos. Todos os tamanhos, assim, sabe? E são bem legais. Olha que bonitinho esses pequenininhos aqui. Gostei da cor deles. Tem assim, transparente. Tem preto. Tem isso aqui que você pode colocar um livro aberto também, ó. Bem legal. Tem cinza, preto, branco. Pra todo tipo de decoração. E olha aqui o que tem. Mais quadrinhos. Olha aqui, ó. Esse aqui é pra cozinha. Olha que graça. Tem vários, gente. É um mais lindo que o outro, sério. Olha esse. Pro banheiro. Olha que lindo. Já é a moldura, já vem com a arte. Muito legal. Olha só. Gostei desse aqui, ó. Também. Olha que legal. Nossa, muito lindo isso. Ah, aqui é tipo lousa, né? Aí você pode escrever a senha do Wi-Fi. Bem-vindo pros convidados e põe a senha do Wi-Fi. Tem mais outros quadrinhos também. Achei que era só do outro lado, mas aqui também tem. Deixa eu mostrar os porta-retratos. Tem esse aqui, ó. Olha que eu tenho um desse. Olha o tamanho, gente. Ele é ótimo. Aí tem preto com dourado também, olha. Cinza. Dourado de outro modelo. De madeira escura. Diz que isso aqui custa um dólar. Olha que lindo. Rata. Tem assim, ó. Pra colocar três foques juntas. Tem assim. Tem esse bem grandão aqui. Olha o tamanho. 11 por 14. É enorme esse. Olha esse. Pra pôr uma foto bem grandona. Pôr duas fotos. Quem aí faz crochê? Olha quanta linha tem aqui, pessoal. Aqui é uma área com coisas pra artesanato. Tem bastante coisa, olha só. Nossa, olha o leque. Olha essa plaquinha. Que bonitinha. Isso aqui de colocar na porta. Tudo de artesanato. Olha só. Linhas, miçangas, botões. Ali também tem cola quente. E a pistola, vocês viram de cola quente, que é um dólar, né? Essas cordas também, olha. Bastante coisa. Isso aqui é pra organizar as miçangas, as coisinhas. Olha só. Olhinho. Olha que bonitinho. Palito colorido. Recife, que bonitinho. Olha aqui também tem alguns adesivos. Algumas coisas pra fazer aplicações. Olha só. Bem legal. Olha essas borboletas, que lindas. Aqui tem várias peças de madeira que dá pra você pintar também. Olha só, fazer várias coisas. E olha só quanta coisa legal de madeira pra pessoa pintar, fazer o que quiser. Muita variedade. Olha essa bandejinha aqui, graça. Olha essas coisinhas de decoração. Essas caixinhas. Bem legal. Dá até pra fazer lembrancinha com elas, né? Bastante coisa. Tem algumas coisas pra pintura aí também, né? Telas, tintas. Bastante opção de tinta, né? Olha essa. Bem legal mesmo. E olha só também quanta tinta guache. Coisa pra criança. Gente, eu tinha um desse, paguei 10 dólares. É que custa um dólar. É um porta-pincel. Isso aqui é uma cola pra colar no tecido. Um monte de coisa. Olha que bonitinho isso. E ainda acende luzinha. Olha só. Gente, é incrível, né? Nossa. Os que colocaram junto aqui, né? Alguns brinquedinhos de cachorro. Mas do outro lado tem a parte de animais. Vamos lá que eu vou mostrar também pra vocês. Quando a gente sai aqui desses produtos de limpeza, tem esse corredor. Com mais algumas coisas como vassoura, rodo. Esse negócio aqui de spray. Várias coisas. Gente, esse rodo aqui eu comprei. Ele é maravilhoso, tá? Você compra isso aqui. Esse é tipo como se fosse o paninho do rodo. Aí você coloca aqui, ele gruda. E aí você passa o pano no chão. Depois só lavar essa pecinha aqui e pronto. Vai utilizando. Então tem aqui, ó. Esses mops, vários. Olha que legal também esses adesivos pra você colocar. Pode ser na parede da cozinha. Pra fazer, né? Imitando como se fosse azulejo mesmo, né? Pra fazer o acabamento. Tem o branco, ó. Tem assim, imitando pedra. E são autoadesivos, sabe? Aqui você tem esponjas. Olha essa aqui. Várias. Seis esponjas, pessoal. Olha isso. Aqui tem essa com três, olha. Esses daqui são ótimos pra você limpar a parede. Tirar algumas manchinhas, assim. É tipo uma esponjinha mágica. É bem legal. Isso daqui, ó. É ótimo pra tirar o pó. Muito bom mesmo. Tem isso aqui. É tipo um bombril. Esponja de ácido. Aí tem luva. Tem várias coisas como esponjas, vassourinhas, esfregão. Bastante coisa, assim, sabe? Pra fazer limpeza. Tem uns cheirinhos. Então tem bastante coisa. Olha só. Isso daqui, gente, é um pozinho pra quem tem carpete. Aí você joga no carpete, depois passa o aspirador e ele deixa um cheirinho bem bom. Ele elimina odores, sabe? Tem, assim, pra quem tem pet, cachorro e tem o pra deixar cheirinho mesmo. Então é bem legal. Até eu tenho, não tenho cachorro, mas eu uso aquele ali, ó. Que dá um cheirinho bom também. Aqui tem essas cestinhas também. Várias, ó. Por exemplo, essa aqui vem... Deixa eu ver quantas. Vem três. Então, pra você organizar. Tem muita opção aqui de coisas pra você organizar a sua casa. Inclusive, eu até preciso fazer isso, gente. Vem aí qualquer hora pra comprar umas coisas assim, pra organizar. Você acha que cesto de lavanderia também pra colocar roupa? Várias coisinhas. Ah, eu tô precisando de um desse. Nem sabia que tinha aqui pra colocar lá no meu mini escritório. Que eu tenho lá. Vou levar, olha só que beleza. Maravilhoso. Só pra jogar papel mesmo, sabe? Vou levar esse hoje. Aqui também tem um monte de capinha pra celular. iPhone. De vários tipos, por um dólar. Tem também carregadores. Adaptadores. Tem várias coisinhas bem interessantes. Isso aqui que eu não sei o que é. Lente pra colocar no telefone. Pra aumento. Olha, essa caneta você pode usar pra mexer no tablet. E ao mesmo tempo é uma caneta, ó. Essa parte você usa pra mexer no screen, né? Na tela. Película de vidro. Refletor. Olha aqui, pra quem corre colocar o celular aqui também, ó. Tem essas coisinhas que você coloca na tomada pra iluminar um corredor. O quarto de uma criança. Bem legal. Tem essas luzes que você coloca na cabeça. Tá vendo assim, ó. Um dólar luz de LED. Tem mais luzes de tomada. Tem lanter. Tem uma lâmpada. Você corre na loja de um dólar e já troca. Lencinho pra limpar a tela do computador, celular. Isso aqui é pra colocar no volante. Coisas pra limpar o carro. Então aqui tem panos, produtos. Muita coisa pra limpar o carro. Tem uns cheirinhos pra colocar no carro também. Tem aqui algumas coisas de ferramenta. Isso aqui pra tirar medida. Luva. Tem algumas coisinhas mesmo. Isso aqui é legal se você tem um móvel, riscou, sem querer. Você pega essas canetinhas e dá uma passada pra dar uma disfarçada no móvel. É bem legal. Mais pincéis, coisas pra pintura. Fita. Gente, é como se vocês estivessem aqui vendo tudo. Porque eu tô mostrando tudo. Começa a parte de sessão pra pets, né? Então tem brinquedinhos pro cachorro. Tem um monte de coisa legal aqui, ó. Coleira. Tem até, ó. Cachecol pro cachorro. Várias coisas. Comidinha, ração. Só biscoitinho pro cachorro. Pratinho pra comer. Várias coisinhas bem legais. Potinho pra colocar ração. Osso. Vários tipos de pratinho. Coisa pra colocar ração. Olha esse. Tinha até potinho de metal. Acho que acabou. Deixa eu ver. Não tem aqui, ó. Tem gente que acha esses mais higiênicos. Mas também tem de plástico, né? Esse aqui, ó. A água vai saindo. Olha que legal. E a parte de produtos de beleza. Coisas assim. Olha esses sabonetes que legal. Vem tipo a bucha vegetal dentro. E é muito cheiroso. Nossa, esse é bem legal. Vou até provar um desse pra ver como que é. Aqui, gente. Nessa mesma sessão que eu já vou mostrar pra vocês os produtos. Tem tanta coisa. Tem capa de travesseiro, capa de almofada, capa de colchão de casal. Olha só, pra almofada as cores. Mas achei muito escura. Não achei tão alegre. Tem uns bolinhos de microfibra também aqui, olha. Capas de almofada. Aqui tem algumas miniaturas também de shampoo. Mas eles vendem o tamanho normal também. Shampoo, condicionador. O que é isso? Dá pra escovar o dente. Cremes. Potinhos vazios, olha. O que é isso? Pra esquentar a mão isso aqui. Deve ser pra quem trabalha fora no inverno. Olha aqui. Enxaguante bucal. Pra viagem tem as coisas também. Aqui tem sais de banho pra colocar na banheira. Várias opções, olha lá. Também coisas de farmácia. Então tem essas fitas aqui, olha. Coisa pra dor nas costas. No joelho. Tem isso aqui, olha. Ó, pra dor nas costas. Também tem pomadas pra dor nos músculos e tudo mais, ó. Cremes pra problema de pele também, né. Vários tipos. Tem remédio também, ó. De vio, pomada. Band-aid. Tem até colorido, olha. Vários. Tem até, ó, pras crianças, ó. Criança adora band-aid, né. Profeno aqui, ó. Todo tipo de remédio tem aqui. Pra gripe, ó. Do dia, da noite, pra tosse. Aquelas balinhas também, ó. Pra dor de garganta. Xaropes. Aquela balinha da house também, ó. Esses potinhos pra separar os comprimidos. Vitamina C. E até termômetro. Nem sabia que tinha termômetro aqui, olha só. Vários tipos de band-aid. Vitaminas variadas. Tem melatonina, vitamina. De todo tipo. Absorvente, olha só. Vários tipos também de absorvente. Sabonete íntimo. Algodão, cotonete. Esse aqui é um teste pra ver se a pessoa usou, tipo, droga, alguma coisa assim, sabe. Tipo, teste de gravidez, mas pra outra coisa. Aqui tem talco. Aqui tem todas as miniaturas de shampoo, desodorante. Vários tipos de coisa. Cremes. Esse aqui é pra quando a pessoa tem o pé bem rachado. E aí usa esse creme aqui, ele é super bom também. Fio dental, gente. Esses daqui, ó, são maravilhosos. Eu só uso esse tipo de fio dental, olha. É muito bom. Tem pra criança também, ó. Que bonitinho. Tem assim. Tem escova de dente normal, tem escova de dente elétrica de um dólar. Tem kits com várias escovas de dente também. Tudo um dólar, gente. Olha, escova de bambu, pasta de dente. Olha aqui, vem um monte de escova de dente nessa daqui. Oito escovas. Ai, preciso levar pras crianças até, ó. Pasta de dente infantil. Aqui, ó, tem sabonete líquido. E daqui a pouco também tem shampoo, gente, sabonete. Olha aqui, ó. Aqui é três em um. Shampoo, sabonete. Olha os sabonetes. Esse aqui vem vários, ó. Tem dois. Ó, esse aqui vem. Dois também. Vem dois por um dólar. Esses são tudo sabonete líquido. Prestou barba, olha só. Olha o tamanhão desse. Pra fazer a barba. Tem também kit de biletes aqui, olha. Esses algodõezinhos aqui pra tirar maquiagem, limpar a pele também. Bem legal, olha. Bastante cotonete. Tem assim algodão também. Tem todo tipo, gente, de maquiagem. Depois eu mostro. Eu tenho esse rímel, eu tenho esses corretivos. Várias coisinhas daqui. Coisas pra fazer a unha. Tem também unhas postiças. Esmalte. Esmalte. Olha só. É coisas pra cabelo. Olha só. Xuxinhas, tiaras. Várias coisinhas. As presilinhas. Aqui tem shampoo, condicionador. Várias marcas. Olha o tamanho desse condicionador, gente. Incrível, né? Enorme, enorme. Tem vários, ó. Shampoo. Infantil. Tinta pra pintar cabelo também tem aqui. Cremes pro corpo. Perfume. Olhos de banho. Máscara facial pra fazer tratamento de pele. Olha que legal. Aqueles rolinhos pra você massagear a pele, sabe? Muito legal também. Pro rosto. Essas latinhas de creme dizem que são ótimas também. Ó, esse aqui você coloca no olho e na boca. Uma máscara. Esses hidratantes são bons também. Tipo o Victoria's Secret de um dólar. E mais uma variedade imensa de hidratante, creme pro corpo, bastante coisa. Aqui tem esses kits de banheiro também, ó. Pra colocar. Bem legal. Esponjinha, cortina de banheira. Vários acessórios também pra pôr sabonete. Olha só, bem legal. Aqui tem de plástico, mas eu prefiro os de vidro. Achei mais bonito. Aqui também coisa pra colocar. Escova. Essas bolinhas você pode colocar na banheira. Espelhinho. Olha isso, gente. Que bonitinho. O creme da alce de miniatura. Que tem também do Pantene. E aqui do outro lado é a área de bebê, né? Então tem shampoozinho de bebê. Tudo talquinho. Várias coisas. Isso aqui é quando a criança tá desidratada, né? Pra tomar. Tem lenço de decido. Óleo em gel. Uma madeira. Chupeta. Pomada de assadura. Travas de segurança pras portas, armários. Bem legal, né? Tentinho, escova, colher. Olha o aviãozinho, gente. Olha o aviãozinho. Mordedor. Prendedor de chupetas, chupetas. Tem umas chupetas lindas, olha só. Babador. Esse aqui, ó, é bom pra limpar, que não é de tecido. Mas tem de tecido também. Olha que graça. Olha que graça. Isso fica tão bonitinho no bebê, né? Olha que lindo. Meias. Até mantinha pro bebê tem aqui. Coalha de banho. Olha só que graça. Chinelo. Pantufa. Muitas meias também aqui, olha. Tem também meia calça dessas assim, né? Fina, meia fina. Negócio pra acostar as costas, olha só. Cadarço. Ah, isso é legal. Pra quem tem gato, cachorro que solta muito pelo. Dá pra tirar, né, da roupa e tudo mais. Sacos pra embalar vácuo. Também tem. Tem essas cestinhas também, ó. Organizadoras. Olha aqui, tem até roupa de um dólar. Blusa, olha só. Cheio de blusa aqui. Mochila. Cabide. Isso aqui pra tirar a umidade, mofo, ó. Coloca isso aqui. Ai, eu não tinha visto essas decorações. Olha que lindo isso aqui, gente. Ai, eu vou levar. Só tem esse. Aqui você pode colocar uma velhinha, olha. Tem Papai Noel. Tem esse aqui também. Nossa, esse aqui tá uma gracinha. Ele acende a luz. Liga aqui, ó. Imagina. Muito legal. Vou levar. Queria que tivesse um lourado desse também. Mas tem muita coisa. Eu vou pegar meu... Eu preciso colocar tudo no carrinho. A lixeirinha também. Tem óculos de um dólar, gente. Óculos de grau. E óculos de sol. Olha isso que legal. Ó. Gostei, hein, ó. Olha, acendi. Olha que legal, gente. Parece que é a vela que tá acesa lá, né? Eu vou segurar isso aqui, que é meu. Olha que lindo. E olha quanto óculos também que tem aqui, por um dólar. Então, vou começar mostrando aqui pra vocês. Quando eu for fazer minhas compras de Natal, eu vou vir aqui com vocês. Pra vocês verem tudo que eu vou comprar. Gente, olha esses chocolates aqui, ó. Tem algumas coisas aqui que eu nunca provei. Várias coisas. Esse aqui é ótimo, gente. E olha só, gente. Quanto chocolate. Nossa, Twix é muito bom, né? E olha aí, vem seis desse. Olha o Kit Kat, a embalagem com vários também. Ah, esse chocolate é incrível. Olha isso, gente. Tem muita coisa. E tudo de marca de qualidade, sabe? Não é nada coisa ruim, meia boca, não, viu? É tudo do bom mesmo, viu? Olha quanta opção. Eu tive até que acelerar o vídeo, porque senão a gente ia ficar até amanhã aqui nesse vídeo. É muita opção e variedade por um preço incrível. Fala pra mim. Aqui é tudo muito barato. Então, tem que ter muito cuidado com a saúde também, né, gente? E com sobrepeso, né? Por isso que aqui nos Estados Unidos tem muito o sobrepeso. Também tem muito aqueles acumuladores compulsivos. Porque vocês podem ver como as coisas aqui são muito mais baratas e acessíveis pra todo mundo, né? Então, isso influencia bastante nessas questões. Olha esse marshmallow, gente. Olha essas coisas maravilhosas. Dá vontade de levar tudo, né? Olha, churros, sabor churros. Isso aí é algodão doce, já viram? Porque eu nunca tinha visto. Isso aí é umas balinhas azedinhas. E não para, né? Olha aí quanto saco de pirulito, de vários sabores. Nossa, é... Não acaba nunca, não, viu? Variedade de marcas. Mentos embalado individual. Eu nunca tinha visto assim, né? Bem interessante. Bala de caramelo ali. Ai, maravilhosa. Eu adoro. Esse daí é com menta. Chocolate com menta. Eu não gosto muito, não. Biscoitinho, cookie nessas embalagenzinhas. Isso aqui parece um pão de mel, mas não é, não. Aí é tipo um Nutella com biscoitinho. Mas também tem da marca Nutella, olha só. Viu? Hum, deve ser incrível isso. Barrinhas mais naturais. Cookie, embalagens menores. Oreo. Também tem Oreo com esse recheio mais... Né? Mais recheio, né? E esses bolinhos tipo Ana Maria também. E olha esses pãezinhos recheados. Isso é tipo um cupcake recheado também, olha. Tem bastante croissant recheado. Pãozinho recheado. Bastante opção desses croissants. E pães recheados também. Nossa, gente. Tá me dando fome isso. Olha esses daqui. São bolinhos de canela. Tem suco aqui também. Tem essa caixa aqui, ó. Com seis pãezinhos desse aqui, ó. E ainda tem aqui, ó. Olha quanta comida, gente. Congelado. Eu vou mostrar por fora. Aqui são sorvetes. Caixa de sorvete. Tem gelo também, né? Sorvete de massa. Picolé. Muitas comidas congeladas. Qualquer dia eu posso também fazer focado em algumas coisas pra vocês verem. Olha quanta comida congelada, gente. Macarrão. Várias coisas. Tem até pão, olha só. Isso aqui é um rolo recheado de camarão. Bastante pizza também. É tipo de batata, sabe? E aqui tem esses outros tipos recheados também. Olha uma carne. Isso daqui eu não sei bem o que que é. Mas é tudo comida congelada, ó. Bolito. Já congelados. Procolhinhos de batata recheado. Tem esses aqui, ó. De mussarela também, que é muito bom. E, claro, muito sanduíche desses daqui, ó. Aqui você encontra vegetais congelados. Olha só. Isso daqui é uns sticks de peixe. Esse aqui é hambúrguer vegetariano. E também tem almôndega vegetariano. Olha que legal. Saco de nuggets. E, gente, pasme. Salmão. Isso mesmo. Salmão de um dólar. Na loja de um dólar dos Estados Unidos. Ou filé de tilápia também. Você pode escolher. Salmão ou filé de tilápia. Você escolhe. Olha, um belo de um filé de tilápia. Por um dólar. E aí continua as suas opções de mistura. E também tem as frutas congeladas. Morango com banana. Blueberries. E muitas outras coisas, como manga. Esse daqui é o quê? A batata frita. Vamos falar de café da manhã. Waffles. Essas panquecas aqui também. Tem esses panzinhos assim, olha. Aqui tem umas carninhas assim. Tipo umas já prontas, né? Tem um formatinho de linguiça. Aqui também é carne. Linguiça. Também tem algumas outras coisas bem legais, né? Como, por exemplo, queijo. Tem cheddar. Prato ou suíço. Esses queijinhos individuais pra você levar. Queijo ralado assim, olha. Presunto. Salsicha. Esse daqui também é tipo uma mortadela, eu acho. Salsicha. Tem essa tipo linguiça calabresa. Cartela de ovos também. Só posso dizer que isso aqui é a dignidade das pessoas, gente. Qualquer um pode vir aqui e se alimentar decentemente. Olha esse queijo ralado também. Que bom. Por um dólar. Tem esse misturado, que é mussarela e cheddar. E aqui tem alguns sucos também, olha. E não acabou, não. Ainda tem bastante corredor de comida. Então, vamos lá ver. Olha, aqui você encontra pasta de amendoim. Piclis, né? Tem ketchup da Helmas. Molho barbecue, molho barbecue, molhos pra salada. Vários tipos de molhos pra salada, olha só. Mostarda, geleias, maionese. Muitos temperos, olha só. Vários tipos de tempero. Sal. O sal é dois por um. Suco. Tem também Gatorade, olha só. Suco de maçã na garrafa de vidro. Tem esses suquinhos assim, olha também. Tem lanchinho, várias marcas, vários tipos. Bastante opção de Gatorade. De sucos também, água, refrigerante. Ah, também tem leite de amêndoas, que eu sei que é bem caro no Brasil, né? E aqui é um dólar. Então, muito bom. Tem um sabor de vanila. E o original, engradados de água, tá? Pequenininha e da grande. Refrigerante de laranja de quase três litros. E tem alguns diferentes também, olha, que eu nunca provei. Olha só. E tem o Crush de uva, que parece a fantaúva. E tem de melancia também, olha que legal. Tem Pepsi e tem cola. Claro que não acabou, gente. Ainda tem muita coisa. Biscoitos aqui, olha. Variados. Muito tipo de cookie, de todos os tamanhos. Olha só. Isso é uma delícia, escuta, viu? Porque eu já provei. Isso aqui é maravilhoso também, gente. Lembra bastante um doce do Brasil. Eu esqueci o nome agora, mas... Isso aqui é chocolate e dentro é tipo marshmallow. Muito gostoso também. Biscoitinhos de todo tipo. A bolacha balduco. Chocolate também tem. Tem esses biscoitos da latinha, que é muito bom. Gente, essa bolachinha aqui é muito gostosinha. Nossa, eu amo. Olha que legal esse outro aqui, recheado com uma geleia de morango. Também são muito gostosinhos. É muita variedade. Fala pra mim aí o que vocês acham dessa variedade de produtos. Bom, aqui também tem macarrão, espaguete, vários tipos. Também tem molho, tem nhoque. Tem molho de lata assim, olha. Você abre desse jeito. Gente, essa marca aqui pra mim é a melhor de molho de tomate. Muito boa mesmo. Tem esses tipo... Aquele rap 10, né, do Brasil. Massa de pizza. Massas de mini pizza. Isso daqui, ó. Pra fazer tacos. Farinha panko pra empanar. Tem outros tipos também. Tem algumas coisas enlatadas aqui também. Arroz. Arroz marrom, aquele ali, né. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Que isso aqui é purê de batata. Você faz ele tão rapidinho e sem trabalho nenhum, gente. E é muito gostoso. Tem algumas comidas que você faz bem rapidinho. Esses macarrões que já são praticamente prontos, né. Você coloca um pouquinho de água e já tá temperado, já tá pronto. Também tem esses dessa marca aqui, de salgadinho. Esse aqui você faz no micro-ondas. E esse aqui você faz na panela. Granola. Continuando no outro corredor aqui. Eles têm barrinhas de cereal. Tem pão. Esse aqui é pão de hambúrguer. De hambúrguer, não. Pão de hot dog. Tem pão de forma. Tem pão de hambúrguer também. Deve estar mais pra lá. Eles estão arrumando agora. É bem cedo. Eles estão repondo tudo. Tem pó de café. Esse também, olha. Esse também tem bastante chá aqui, ó. Tipo de chá. E bastante cereal também. Que as crianças adoram. Olha só. Cereal. Mais cereal. Barrinhas de cereal. Olha só. Tudo isso é cereal. Isso aqui é tipo danete, gente. É igual. Pra mim, é a mesma coisa. Barrinha de trigo. Isso aqui é o... Fermento. Açúcar mascavo. Então tem bastante miojo também, né? O saco fechado de miojo. Aqui são sopas. Olha isso, gente. O tamanho. Aqui tem esse miojo de potinho. Que você faz microondas. Aqui tem comida enlatada. E aqui tem ervilha, milho. Mais comida enlatada. Azeitona. Esse lado. Começa já as coisas de casa. Então tem bastante copos, taças, pratos. Bem legal as coisas. Olha que linda. Olha isso. Bem legal, né? Olha. Tem vários desse. Tem assim também. Olha. Tem dois assim. Aqui tem papel contact. De vários tipos. Estampos e estampas e tamanhos. Bem legal. Forminha de gelo. Bastante dessas garrafinhas de água. Potinho. Olha que bonitinho. Pra levar o sanduíche. Pra tomar o leite do cereal. Olha que legal. Você coloca o leite pra não desperdiçar nada. Adorei. Olha esse aqui também. Muito legal. Eu vou até levar colherzinhas assim de plástico. Tem copinho também, olha. Tem vários tipos desses potinhos. Esse vem dois. Olha isso aqui pra comer. Que legal. Coloca os talheres, o copo e o prato aqui. Tem garrafinha maior. Olha só. Olha que linda essa. Amei. E olha o copinho do Mickey. Tem esse também. Olha que lindo esse aqui, gente. Amei. Tem esses que mantém aquecida, bebida. Esse baleiro de vidro. Vários potinhos de vidro super lindinhos. Olha esse. Que lindo. Olha esse aqui é vidro. Também é de vidro. Esse é plástico. Tem dourado. Tem assim, olha. Nossa, gente. Olha que lindo. E ainda é pesado esse aqui, hein. Amei. É esse, gente. Lindo, né? Pote de vidro com tampa de plástico. E aqui tem o jogo de prato. Olha esse que bonito. Bem bonito. Bem bonito. Olha que linda. E tem várias opções, gente. Chegamos no último corredor, gente. Aqui tem papel higiênico, papel toalha. Capete pra você colocar na porta da casa. Olha só. Vários tipos. Olha só. Pratos descartáveis. Tem mais potinhos ali, ó. Tem mais papel higiênico de outra marca. Papel toalha. E tem pra criança também. Olha que bonitinho. De lencinho do Mickey, da Minnie, de vários personagens. Tem esses assim, individuais também. Tem até da Barbie. Olha que lindo. E tem esse aqui. Olha quantos. Vem, pessoal. Ui, descartáveis. Olha só quanta coisa dos descartáveis, gente. Pratos, copos. Esse aqui, ó. Enorme, olha só. Aqui desse lado, você encontra saco de lixo. Várias coisas assim, desse tipo. E também esses saquinhos pra armazenar os alimentos na geladeira. Tem bastante, vários tamanhos também. Então, aqui basicamente são esses saquinhos de armazenar de vários tamanhos. Tem pra sanduíche, ó. Que é o menorzinho. Depois você vai ter as formas, né. De alumínio descartáveis. Então, você tem vários tamanhos também. Algumas vêm três unidades. Algumas tem tampa, algumas não. E tem de todo tamanho. Olha esse aqui, por exemplo. Que enorme. Tem até coloridinho. Olha só. Aqui você encontra papel alumínio, papel filme, papel manteiga. Tem até esse aqui que já vem com as folhas prontas pra embrulhar o sanduíche. E muitos potinhos. Esse vem quatro. Tem vários. Olha que lindas as coisas de cozinha. Pano de prato, a luva. Olha quanta coisa linda. E azul é minha cor favorita, né. Tá tudo muito lindo por aqui. Aqui tem vários acessórios pra cozinha. E também tem forma. Forma de cupcake. Olha só. Forma de bolo. Bacia pra deixar coisas de molho. Isso aqui pra você colocar panela quente. Ralo. Várias coisas pra decorar. O bolo. Palitinho de churrasco. Isso aqui é legal pra quando a gente tá fazendo massa. Né. Aí corta a massa com esse negocinho aqui. Bem legal. Bem útil. Pegador de silicone. Tem vermelho também. Ah, isso aqui é um cortador. Olha só. Pra cortar a cebola. Bem legal. Abridor de garrafa. Descascar batata. Abridor de vinho. Kit de colheres. Gente, é tanta coisa. Saquinho de pipoca. Kit de facas. Tesouras. Kit pra fazer churrasco. Olha só. Vários tipos de coisinhas de silicone. Bem bonitinho. Olha o tamanho. Medidores. Olha só. Tem isso aqui também. Medidor desse tipo também. Coração. Olha que bonitinho. Pra limpar o pincel de maquiagem aqui. Olha que bonitinho. Tem balão também, gente. De gasele. Você escolhe qual vocês quiserem. E eles enchem o balão na hora. Filhas também. Olha. Panasonic. Tem pilha palito. Tem todo tipo de pilha. Baterias também. Essas pilhas bem grandonas. Olha. Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Eu amei. Gente, eu tava esquecendo de dar tchau pra vocês. Nossa, já vai dar 10 horas. Eu vou tomar um banho agora. Vim só me despedir de vocês. Obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Pra eu fazer de outras lojas um tour super completo como esse, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.